Vou mostrar a vocês agora como fixar na parede as caixas de tomadas, que é uma forma muito simples de se fazer. Primeiro preencha o espaço interno para melhor fixação da caixa. Depois, a caixa já com seu orifício para colocar o conduíte, você fixa ela. Primeiro preencha o espaço interno para melhor fixação da caixa. Primeiro preencha o espaço interno para melhor fixação da caixa. Primeiro preencha o espaço interno para melhor fixação da caixa. Primeiro preencha o espaço interno para melhor fixação da caixa. Vamos lá. 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 Vamos lá.